Oi, migas! No vídeo de hoje, vou ensinar vocês a fazer esse cabelo aqui, ó. Um cabelo mais cacheado, mais ondulado, uma coisa mais... Gisele Beach, assim, um negócio mais chique, mais rico. Eu nunca fui muito do Babyliss, não, pra falar a verdade, viu? Porque eu nunca consegui fazer no meu cabelo. Meu cabelo, além de ser liso, ele é comprido. Então, assim, não tinha Babyliss que ficava no meu cabelo, não conseguia cachear ele por inteiro. Até, meus amores, que eu descobri o Babyliss que deixou esse resultado aqui no meu cabelo. E esse vídeo não é público, tá? Gente, esse daqui é o Babyliss que eu vou usar, é o que tem dado certo no meu cabelo. A marca dele é da Gama, tá? Eu paguei R$63,00 no site da Americanas. E ele é assim, é de espiral. Você pode tirar essa parte daqui e usar só o Babyliss. Porém, eu só sei usar, só consigo usar com o espiral, que foi o que facilitou aí pra mim. Aí tem esse botãozinho aqui de desliga. E tem a versão bivolt, tá? Mas a minha não é bivolt. Outra coisa que eu acho importante falar é a temperatura dele, ó. Temperatura vai aí até 180 graus Celsius. Gente, lavei meu cabelo ontem, ó. Ele tá assim. Eu só bati secador, tá? Não fiz prancha. Vou começar penteando ele. Tirar todos os nós, né? Deixar a raiz mais baixinha. E essa escova aqui tem sido tudo pra mim. É da Acrylics Escova. Ela é dessas aqui, raquete. E não dói ao pentear, juro. E eu tenho essa pessoa que mais sente dor penteando o cabelo. Principalmente quando ele tá molhado. Essa escova aqui, eu posso fazer a força que for, que eu não sinto dor aqui, sabe? Ela é muito boa. Penteei. Vou passar um protetor térmico pra gente não fritar tanto os nossos cabelinhos assim, né? Vou usar esse daqui da Probelly. De spray. Que é mais prático. Pronto. Passei meu protetor térmico e eu gosto de passar também um laque pra fixar. Além de passar o spray fixador, eu passo o laque antes também. O laque que eu vou usar é esse daqui da Aspa Cosméticos. E o bom que ele também é de spray. Então eu dou uma distância aqui boa do cabelo. E aplico por todo o comprimento. Ó o tamanho do cabelo da pessoa. Tem cabelo pra dar e vender, né? E eu começo dividindo ao meio. E do meio eu divido em dois mais uma vez. Então eu vou dividir aqui na parte da frente e a parte de trás. Meu babyliss já está ligado. E o bom é que ele gira, ó. Então não tem aquele problema de você estar fazendo cabelo e ter que ficar virando o braço. Não. É prático porque ele gira sozinho. E também não tem problema de se queimar. Porque tem esse espiral aqui que protege. Ó. Tô com a mão aqui. Tô sentindo que tá quente, mas não tá queimando. Porque minha mão não está em contato direto com o babyliss aqui de dentro. Então, ó. Vou pegar uma mecha média, né? Não tão fina, mas também não tão grossa. E aí eu vou abrir essa parte daqui. Vou encaixar o meu cabelo. No começo mesmo, tá? Aqui. Tem gente que gosta de fazer ao contrário. Mas eu prefiro fazer assim. E passar aqui por toda a extensão do babyliss. E vou esperar aí uns 30 segundos. Aí tá vendo que soltou o cabelo? Vou soltar essa parte daqui e fazer no finalzinho. Vamos contar aqui um tempinho. Ó. Vou soltar. Ele não enrosca o cabelo, tá? Tá vendo que ficou essa partezinha aqui? Porque meu cabelo era longo, né? Não dá no babyliss. Aí eu termino de fazer só nessa pontinha. E sempre segurando pra baixo. É assim que eu faço, tá, gente? Tem gente que gosta de começar com a parte de baixo do cabelo aqui. E fazendo com ele segurado pra cima. Porém, eu não gosto muito do resultado. Prefiro assim. Ó. Soltei. Ficou assim. Aí eu já venho com o meu fixador em spray. Que é esse daqui da Aspa Cosmetics. Eu gosto de usar esse fixa solto. Porque tem o fixa extra, se eu não me engano. Tem uma fixação mais forte. Quando eu passo o fixa extra. Que é mais forte do que esse solto. Eu sinto que meu cabelo fica muito pesado. E dá muito nó, sabe? Fica grudando. Não gosto muito dele, não. Prefiro esse solto. Ó. Mesma coisa. Vou fazer essa parte aqui. Solto. E faço a pontinha. Passo o spray de novo. Tá vendo que esse babyliss, ele não fica um cacho. Tipo mais. Ele fica mais ondulado. Parece até aquele triondas. Ai, meu sonho. Eu sempre quis ter um triondas. Eu acho que fica lindíssimo o cabelo. E eu usei a primeira vez pra ir num evento, gente. Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. Meu cabelo ficou a coisa mais linda. E eu usei o da minha irmã. Porque ela tem esse babyliss há anos. Só que... Ó como fica. Ela não mora comigo. Aí eu falei, não. Eu preciso desse babyliss. Porque eu sou do tipo assim. Que eu tenho três babyliss aqui em casa. Nunca consegui fazer o meu cabelo com nenhum deles. Fica horrível. O cacho não segura. E meu cabelo só deu certo com esse daqui. Mas era da minha irmã. E ela não morava comigo. Aí eu falei, não. Preciso comprar. Aí eu fui atrás no site da Americanas. No site tá R$70. Mas se você baixar o aplicativo. Ele vai pra R$63. Se você pagar a vista. Seja no cartão de crédito. Ou no Pix. Tá num parcelar no cartão de crédito. Aí saiu por R$63. Consegui um bom desconto. E chegou no dia seguinte. Eu pedi no domingo. E chegou na segunda-feira. É sério. Olha como fica lindo. Ai, eu amo esse babyliss. Vocês vão ver o resultado final do cabelo. Vale super a pena. Vou deixar o link também pra facilitar pra vocês. Tá? Na descrição aí. O link do site da Americanas. Mas aconselho a vocês a comprarem pelo aplicativo. Que tem desconto. Ó. Então não tem segredo. Levanta essa partezinha aqui. Pra gente ter mais espaço. Né? Pra enfiar o cabelo. E como aqui é a parte de trás. Eu não faço desde a raiz. Eu faço mais do meio pras pontas. Agora a parte da frente sim. Eu gosto de puxar mais perto da raiz. Pra ficar o cabelo todo. Pra quando eu colocar ele de frente assim. Dividir ao meio. Dá aquela impressão assim. De cabelo cheio. Parece assim. Ai, fica coisa mais linda. Tipo Gisele Beach. Amo. E outra coisa que me fez amar esse babyliss. Foi o tempo que segurou no meu cabelo. Eu fiz na sexta-feira pro evento. Consegui usar no sábado. No domingo. Segunda e terça meu cabelo ainda tava. Claro que não 100%. Mas assim. Tava ondulado as pontinhas. Postei até lá nos meus stories. Falando pra vocês. Mostrei pra vocês. Penteei. Claro, o cabelo. Não saiu. Ai, quando foi quarta-feira eu lavei, né? Tomei vergonha na minha cara e lavei o meu cabelo. Mas ele dura muito bem, tá? Ó. Ficou assim a parte de trás. Gente, vou fazer essa parte da frente aqui. Mostrar pra vocês, ó. Aqui, como é a frente. Eu vou pegar mais perto da raiz. Ó. E ficar segurando pra baixo. Ó. E aí, vou fazer aqui no finalzinho. Pra ficar bonito, né? Pra foto, pra vídeo. É mais bonito quando faz aqui desde a raiz. E como na foto só sai aqui à frente, não tem porquê a gente fazer desde trás. Aqui na franja, eu não gosto de fazer ela toda. Eu gosto de fazer só o finalzinho. Mas quem preferir, faz ela toda. Mas eu gosto de pegar só essa partezinha daqui, ó. Pra dar só um leve ondulado na ponta. Ó. Ó. Tá vendo? Passar spray. E, ó. O lado direito ficou assim. Será que dá pra vocês verem o cabelo todo? Deixa eu levantar. Ó, gente. O lado direito ficou assim. Ah, eu tô bem combinando, né? Roupa de academia por baixo, cropped. É que isso... Essa parte de baixo que vocês não veem. Fingem que não estão vendo. Mas, ó. Ficou assim. Olha como fica lindo. Não fica aquele cacho, né? Aquele cacho bem mais... Fica um cacho mais aberto. E vai caindo, tá? Eu não vou passar a mão agora. Porque eu ainda vou fazer... Nossa, meu cabelo ficou muito lindo. Fala sério. Eu vou fazer esse lado ainda. Depois eu passo a mão pra abrir com vocês. Esse lado de cá vai demorar mais um pouquinho. Porque eu tenho mais cabelo. Sempre assim, né? A gente sempre tem um lado que tem mais cabelo que o outro. Então, eu vou finalizar essa parte daqui. E quando tiver tudo pronto, eu volto. Apareci aqui com esse cabelo de milhões. Gente, olha o resultado desse cabelo. Sério. Olha isso daqui. Isso que já passou um tempinho, tá? Eu terminei. Fui resolver umas coisas. Então, já deu uma descida aqui nos cachos. E ficou maravilhoso. Coloquei até um casaco aqui pra destacar meu cabelo. E ficou bem chicoso, né? Ó. Então, eu amei. Vou gravar aqui no espelho pra vocês verem melhor, ó. Como ficou. Tá vendo que fica um ondulado mais aberto assim, ó. Não fica aquele cacho mais... Coisa mais linda, gente. Eu amei. Olha isso daqui. Perfeito. Assim que eu onduro, né? Cachei o meu cabelo. E vocês podem ter certeza que isso aqui vai durar, tá? Eu vou gravando aí durante a semana pra vocês verem o quanto dura. Até mesmo se eu não usasse o spray, sabe? O Babyliss mesmo deixa. É que nem quando eu faço cacho com chapinha. Não sei se você aí já fez. É diferente. Quando eu faço cacho com a chapinha, dura muito mais, assim, coisa de dias do que o Babyliss. Babyliss sai no mesmo dia. A chapinha fica uns 3, 4 dias. Vou mostrar pra vocês rapidinho. O que eu tinha antes era esse daqui da Mundial. Velhinho que só. E ele era fininho, tá vendo? Quanto mais fino for, mais o cacho vai ficar. Agora, se o Babyliss for mais gordinho, vai deixar um cacho mais solto, mais largo. E eu também tenho esse daqui, que é o modelador de cacho. Que você coloca o cabelo aqui, ó. Fecha, ele sua o cabelo e sai aquele cacho. Só que meu cabelo enrosca muito nesse daqui. Tem que ser um fio bem assim, uma mecha bem fininha. Não pode ser muito cabelo. E ele só cachia as pontas. Meu cabelo é grande, comprido. Ele nunca ia cachiar até aqui. No máximo, isso aqui, ó. Com esse daqui, sem dúvidas, é o amor da minha vida. E olha, aqui não é publicidade. Queria muito que fosse, viu? Gami, me nota aí. Mas, sério, esse daqui de espiral, fica a coisa mais linda. Eu amei meu cabelo, ó. Ó como fica uma coisa chique assim, uma coisa... Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também tiverem outras... Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já me conta aqui se você gostou ou não. Me conta também qual o seu Babyliss favorito. Deixa aí a marca que a gente vai compartilhando experiências. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, tá bom? De deixar aqui o seu comentário, de deixar seu like, compartilhar com uma amiga, se inscrever no canal e ativar o sininho. E agora vamos dar um close aqui nesse cabelo porque merece. Olha isso daqui, gente. Cara assim, mais rica, um conceito assim. Eu amei. Sério. É isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.